Olha aí pessoal, esta grande novidade do meu pitaial de 2023, já começou a emitir botões florais roxa do Pará, olha que coisa linda, vamos ver os outros botões. Olha aí, esse lindo botão, já começou a emitir em 2023, roxa do Pará, e esse está no cladóide, aqui embaixo, mas a ponta dele pega sol, mas ele não. Olha aí, mais uma vez aí, olhando esse palanque, mesmo sendo... Tem um logo de cara aqui, mesmo sendo, ali tem mais... Onde que está? Aqui, olha... E o outro está lá embaixo, olha... Lindo, início da pitaia, dragão fruit, quase que não sai, a alegria é tanta. Olha só, hoje eu fiz um trabalho especial aí, meio corrido. Essa aqui está na toda. Aí, trabalhei, botei adubo. Cobertura morta... Dá para aguentar, não dá pessoal? Dá para aguentar, né? Até eu voltar para tirar esse amaranhado de bicho, de... Olha lá. Passei aqui limpando para não dar cobra. Tinha uma cobra bem próxima. Sem tempo, começo a jogar aí, mas aproveito. Aí, a limpeza que eu fiz, mais ou menos, a máquina não estava com o gás que eu estava. E foi devagar. Dá um joia, compartilha aí e se inscreve no meu canal. E eu agradeço muito e oro por você resolver todos os seus problemas. Que tem para resolver tudo o que for da vontade de Deus. E aqueles bons que o seu coração desejar. Eu profetizo. Deus vai te dar. Que Deus te abençoa. Em nome de Jesus. Deus te abençoa.